Olá, Hugo! Quem? Eu? O que você sabe? Vamos ver! Estou sem, mas aquilo eu não sei, não Tenho perguntas, tantas perguntas Vai, pergunta, veremos até onde vamos Está bem! O que é trabalho? E vem cá! Paredes podem atrapalhar Tenho um amigo que amar Minhas perguntas vão acabar O que é medo? O que é gargalhar? No banho eu vou me molhar O que devo me importar? E assim não pode ser, porque não pode ser assim O que importa é descobrir o que são as coisas É! O que são as coisas Amigo O que é um amigo? Olá, Hugo! Olá, Hugo! Olá! Está tudo bem, Hugo? O que é um amigo? Eu sei, eu sei! Um amigo é alguém com quem você brinca Ah, Doneta! Vem, 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 vem Vem cá, Vem, 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 vem Eu posso brincar? Eu posso brincar? E um amigo é alguém que gosta das mesmas coisas que você Não se preocupe, Hugo Deve ter outros tipos de amigos Como um amigo que divida as coisas com você É! E alguém com quem você também queira dividir as coisas Eu acho que amigos lhe deixam feliz Mas será que um amigo tem que ser igual a mim? Olha! Ele tem um amigo igualzinho a ele Mas ela tem um amigo que não é nem um pouco parecido com ela Então talvez amigos possam ser de vários tipos Como um bichinho Como um bichinho Bom, garoto! Olha só! Um brinquedo Um brinquedo legal Ou qualquer coisa que faça você se sentir bem Então como eu posso achar um amigo? Bom, isso pode ser difícil às vezes Algumas pessoas ficam dias procurando Durante dias e dias E até semanas Por muito, muito tempo Você pode até ir procurar no espaço sideral E às vezes você tem que procurar muito, muito longe Para encontrar alguém especial Ah! Ah! Você quer jogar comigo? Mas às vezes esse alguém especial encontra você E eles podem ser seus amigos para a vida toda Que nem esses dois E olha só esses dois Eles ficaram amigos só durante as férias Tchau! 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 Mas não importa quem seja Um amigo nunca, 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 nunca vai te decepcionar Não é? Ah! Roda! 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 Não fique triste, Hugo Eu não estou triste Ela vai voltar, Hugo Não estou triste! Se um amigo te deixa triste Ele ainda pode ser seu amigo? O que você acha? Não estou triste? Se um amigo te deixa... Obrigado.